E aí, para todo o Brasil, Nilson Freire! O castelo de areia se desmoronou A gente poderia ter deixado o tempo Ser o nosso guia, nossa direção Mas acontece que quando queimar no peito Ninguém segura o fogo que vem da paixão Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir A gente poderia ter deixado o tempo Ser o nosso guia, nossa direção Mas acontece que quando queimar no peito Ninguém segura o fogo que vem da paixão Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir Aô mineirão Engraçado que você não tem nada de nordeste